Sete horas e quarenta e um minutos agora, sete e quarenta e um. E a segunda reportagem especial da série Mãos que Ajudam, que destaca o trabalho das instituições relevantes para a sociedade de Três Lagoas. Hoje nós vamos falar da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, que completa 49 anos de atuação aqui na cidade no próximo dia 30 de agosto. Acompanhe a reportagem. Lourdes dos Santos é mãe de uma aluna que frequenta a APAI há 22 anos. Ela sabe muito bem a importância dessa instituição na vida da filha e da família. A APAI representa muito para mim, não só para mim como para a Natália. A Natália entrou bem bebezinha, hoje ela está na salinha de aula. E para mim é muito importante, não só como ela está na sala de aula, mas como na parte de fisioterapia, nos atendimentos e também para o convívio dela aqui, que a vida dela é aqui na APAI. Frequentar a escola e o núcleo rural da instituição é uma das atividades que os alunos mais apreciam e não é difícil entender o porquê. Essas experiências proporcionam muito mais do que aprendizado. Elas oferecem liberdade e autonomia para os alunos desenvolverem suas habilidades de forma prática e significativa. Eles têm a oportunidade de participar de atividades que estimulam tanto o intelecto quanto a interação social. O Jean Carlos, de 29 anos, encontrou na escola e no núcleo rural da APAI a chave para sua liberdade e desenvolvimento. Ele não só aprende, mas também ganha autonomia e confiança para explorar as suas habilidades. Eu gosto de vir aqui para trabalhar aqui na escola, até lá no plural. E eu gosto de fazer limpeza, eu gosto de usar para empurrar, que é carriola, com a vassoura, rastelo, com a pá. E até eu limpo, faço sozinho. E depois, aí, outra hora, outro dia, eu faço junto com meus amigos, que são meus colegas do trabalho. Com uma trajetória marcada pelo compromisso em promover a inclusão e o desenvolvimento integral de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, a APAI enfrenta desafios significativos para continuar oferecendo esse atendimento de qualidade. Fundada com a missão de apoiar e educar pessoas com necessidades especiais, A APAI de Três Lagoas atende atualmente mais de 250 alunos, cujas idades variam entre 2 e 60 anos, como destaca a diretora Neuza Inácio. Nós temos hoje o Centro Educacional de Três Lagoas APAI, oferta a educação infantil, onde eles podem ser matriculados a partir de 3 meses. Na educação infantil, nós temos sala de estimulação precoce para os nossos estudantes. Nós temos o Ensino Fundamental I, do primeiro ano até o quinto ano. E nós temos a educação de jovens e adultos, que é a partir de 18 anos. Hoje, nós temos alunos a partir de 2 anos de idade até quase 60 anos. E a escola, hoje, o Centro Educacional de Três Lagoas, nós ofertamos diversos projetos educativos. Esse ano, nós inauguramos uma brinquedoteca, nós temos uma biblioteca na escola, nós temos a academia, tanto aqui na Rua Generoso Siqueira, como lá na Urias Ribeiro, na nossa unidade 2. Nós, esse ano, nós retomamos novamente a nossa fanfarra, nós temos quase 60 alunos na nossa fanfarra hoje. Nós estamos com um projeto agora, já iniciando a nossa horta solidária, lá na unidade 2. Segundo a diretora Neuza, as instituições dividem suas atividades em dois espaços distintos, mas a falta de um local único limita o atendimento. No entanto, que hoje os nossos estudantes, eles estão divididos, né? Nós temos um pouco de aluno que fica aqui, na Rua Generoso Siqueira, e uma outra parte fica lá na Urias Ribeiro, que é a nossa unidade 2, que nós chamamos de núcleo rural. Apesar da limitação de espaço, a equipe da APAI não mede esforços para enriquecer um ambiente escolar e oferecer um atendimento de qualidade para os alunos. Em alusão à Semana Nacional do Excepcional, diversas atividades especiais serão realizadas até o dia 30 de agosto, quando a APAI completa em Três Lagoas 49 anos. O nosso objetivo é fazer um chamamento a toda a comunidade para que eles tenham visibilidade na história da APAI. Quem somos? O que nós fazemos aqui na nossa APAI de Três Lagoas? Então foi um momento muito especial e essa semana, até o dia 30, nós estamos com atividades diversas, atividades com passeios externos, uma alimentação diferenciada para eles, porque os nossos alunos merecem o melhor e a nossa meta aqui, Ana Cristina, é desenvolver diversas atividades respeitando as especificidades de cada estudante, tendo em vista que é uma escola especial. De acordo com a diretora da escola da APAI, a dedicação da equipe e o impacto positivo na vida dos alunos são inegáveis, mas para que a instituição possa continuar e expandir o seu trabalho, o apoio da sociedade e das autoridades é essencial. A APAI clama por um espaço maior para oferecer o melhor atendimento para os alunos da escola e também para os pacientes do Centro de Reabilitação, o Ser 2. Uma obra inacabada há mais de uma década impacta o atendimento a essas pessoas com deficiência. Com uma área projetada de 6 mil metros quadrados e um custo estimado de mais de 6 milhões e meio de reais na época, o novo prédio da APAI começou a ser construído em 2011, com a esperança impulsionada por uma doação inicial da Câmara Municipal. Entretanto, após o investimento de um milhão e meio de reais, as obras foram interrompidas por falta de recursos. As obras de construção do novo prédio da APAI foram iniciadas em 2012. Há exatos 12 anos, esta obra está paralisada, sem a sua conclusão. Enquanto isso, os alunos da APAI precisam frequentar um espaço pequeno e que já não comporta mais a quantidade de alunos. A obra inacabada da APAI, no bairro Jardim Morumbi, poderia abrigar tanto a escola quanto o centro de reabilitação. A obra paralisada não é apenas um prédio inacabado. Ela representa o impacto direto na vida das pessoas que necessitam urgentemente de suporte da APAI. A conclusão desse projeto é mais do que uma questão de infraestrutura. É um compromisso com a dignidade e o direito das pessoas com deficiência. Diante dessa realidade, a APAI clama por uma atenção especial do poder público, como destaca o Nelson Torres, presidente da entidade. Hoje a gente só atende 250 alunos, porque o nosso espaço é pouco. Então, e nós sabemos que está crescendo, principalmente o número de autistas. Então, hoje a APAI é capaz de fazer isso, mas nós precisamos de apoio. Três Lagoas é um polo. Três Lagoas não pode estar mais pensando em cidade pequena. Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar para frente. Nós temos que pensar em evolução rápida. Temos que agir rápido, fazer a coisa rápida, porque hoje nós temos que ser exemplo. Três Lagoas tem que ser um exemplo no Estado. Nós temos capacidade para isso. O que nos falta? Vontade de trabalhar, nós temos. Capacidade de gerir, nós temos. Dinheiro, a prefeitura tem muito, né? Graças a Deus. Então, é só conseguir uma ajudinha aí, né? A conclusão da parte física do novo prédio da APAI exige investimentos na ordem de 6 milhões de reais adicionais. O montante que a APAI não tem condições de investir, segundo o presidente da instituição. Quando começou a ideia de se fazer aquilo ali, os gestores da época, tanto o prefeito como a Câmara Municipal, tinham um vínculo e tinham interesse lá naquele prédio, nessa que fosse realizada essa obra. Aí, depois, como foi mudando, mudando a política, eu não sei se Três Lagoas cresceu demais e aí não deu tempo de pensar na gente, porque nós somos minúsculos, né? Com tanto problema que Três Lagoas apareceu, com esse crescimento rápido demais, Três Lagoas tem um monte de coisa que tem que ser resolvido também. E, às vezes, por esse monte de coisa que tem que ser resolvido, a APAI ficou meio esquecida. Mas nós estamos aqui, trabalhando da nossa maneira, usando toda a nossa capacidade e doido para crescer. Nós estamos precisando crescer. Então, se o poder público puder nos dar uma atençãozinha a mais, né? Nós, pelo menos no que nós somos responsáveis, nós traremos um retorno muito bom.